Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos aqui no estacionamento da Transportes Grau e eu vou mostrar para vocês algo novo aí. Ou seja, os caminhos novos, como chegam aqui no Transportes Grau e como eles são preparados para a partir daí seguir viagem, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha, beleza? Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo diretamente de Chapecó, Santa Catarina. Hoje eu vou mostrar para vocês galera, como que chegam os caminhões, como eles saem lá da montadora, saem da concessionária, chegam aqui na Transportes Grau e a partir daí o que é preparado, o que é feito no caminhão para a gente poder entregar para o motorista seguir viagem, beleza? A gente chama de uma montagem padrão aí, né? Da Transportes Grau, onde a gente consegue modificar algumas pinturas, vai adesivar o caminhão, colocar cama e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês como o caminhão chegou. Acabou de chegar um FH Volvo 2021 460, novo, e aí agora eu vou mostrar para vocês como que ele chegou. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Tá aí galerinha, então aqui é o lugar, aqui é o lugar onde o seu Valmor, já vou dar o nome dele, que é o rapaz aí que faz a preparação dos caminhões quando chega na empresa aqui, tá? Então aqui é uma parte onde ele faz as pinturas, então o caminhão chega assim, zero. Acabou de chegar, vou mostrar para vocês, mandar na volta aqui. Caminhão zerinho ali, não tem nem placa ainda, nada. Esse caminhão, esse veículo que chegou, um iShift 460, branquinho, sem adesivagem, sem nada. Vou mostrar para vocês, já está com o pneu e o step vem em cima. Então esse caminhão acabou de chegar aqui na empresa, vou fazer a volta e vou mostrar para vocês. Beleza? Vou entrar dentro do caminhão também para mostrar para vocês algumas coisas que a gente modifica. Isso aqui galera, é o engate rápido que vai na carreta. A gente é modificado esse engate aqui, é trocado para o engate rápido na verdade, né? Ele vem com esse aqui padrão. Deixa eu mostrar para vocês, vou abrir aqui. Vamos lá então. Então o caminhão chega assim galera, esses veículos aqui da Volvo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ele vem com a poltrona do carona e vem uma cama pequena. Vou mostrar para vocês, não vem maleiro, isso aí não vem nada, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como o caminhão chega zero, tá? Vou mostrar o painel aqui. 509 km, por quê? Porque ele vem rodando de Curitiba, tá? Então a montadora é lá em Curitiba e esse caminhão vem de lá rodando, ok? Aqui em cima tem o teto solar. Isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram do caminhão que eu trabalhava, ele também tinha o teto solar, o Volvo. Portanto ele não tinha essa parte aqui, ó. Só que caso dê um tombamento, coisa assim, então ele tem um sistema de emergência aqui, ó. Para sacar o teto solar para poder sair por cima, tá? Então algo a mais que hoje a Volvo tem. Aqui é o Interclima que já vem padrão. Todos os FH, desde o 2016, quando começaram a entregar esse modelo aqui, o Robocop, né? Que a gente chama o FH New. Então ele já vem com esse sistema aqui de interclima embutido já. Vem com o teto solar e o interclima, né? Então assim, ó. Ele não tem um maleiro. Ele vem com o sofá do carona aqui, ó. A poltrona do carona. E a cama ela é pequenininha. Então a partir de agora, galera, esse caminhão... Deixa eu ver agora, galera. Esse caminhão aqui vai passar por algumas modificações. Como colocar uma cama gaúcha, ou seja, uma cama que vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Tem uma distância aqui, ela vai vir até aqui. Essa poltrona, ela vai sair, né? Por causa que a cama vai ficar grande, então eles vão tirar essa poltrona, né? Vai ser colocado o tapete também. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vem só com o de borracha, ó. O padrão. Então ele vai ser modificado. E vai vir o tapete... É, vamos colocar o tapete também. Então algumas coisas vão ser modificadas no caminhão. Colocado o maleiro lá em cima. E aí vocês vão ver no decorrer do vídeo, beleza? Vai ser feitas as pinturas. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu descer aqui. Então as pinturas aqui no defletor vão ser colocadas. No defletor padrão do Volvo, lá em cima, lá, ó. Não tem a parte de cima, vai ser colocado a parte de cima também. Então, mais ou menos o padrão aqui que o caminhão vai tornar. Beleza? Aqui na frente também, ó. Vai ser modificado as cores, né? Que é feita a pintura aqui na empresa. Beleza? Aí galera, então. O caminhão já sendo desmontado. Tem algumas partes aí, ó. Onde que vão ser pintadas. Aqui as peças, ó. As peças aí já fora do lugar. Fala, galerinha. Beleza? Então, após dois dias, dois dias, o caminhão já está pronto, então. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Óbvio que vocês já viram em outros vídeos, outros caminhões, né? Mas só para mostrar o mesmo caminhão no mesmo lugar. E agora já pronto aí para seguir viagem. Já está na carreta e seguir viagem. Vou virar a câmera aí para mostrar para vocês. Galerinha, está aí então. Olha aí os detalhes já em azul. Já emplacado. Dois dias. O pessoal faz tudo aí. Aqui na empresa tem um... Tem o seu Valmoro aí, que é o responsável pelas pinturas dos caminhões. O defletor aí, ó. Um tadinho de azul. Já adesivado também. Deixa eu mostrar para vocês a parte interna aqui. Olha aí, olha aí, que legal. Dois dias leva para fazer tudo isso aí, galera. Falta o defletor lá de cima, lá. Ainda não foi colocado. Deixa eu abrir para vocês. Lembra da cama por dentro? Então, cama gaúcha já no lugar. Cortinas. Cortinas. Já foram colocadas as cortinas. Olha aí. Bandosinho. Maleiro. Olha o maleiro. Maleiro grandão. Duas portas. Aqui tem uma porta. Aqui uma. E lá outra porta. Já vi os tapetinhos aqui que eles deixam para os motoristas, ó. Os tapetinhos aqui. Já deixou dois tapetinhos. Ah, o piso aqui. Não sei se vocês lembram. Agora tem um vinil aqui, ó. Brilhoso. Que eles colocam também. Para facilitar a limpeza, né? Dois tapetinhos. Cortina. Então. Cama gaúcha. E o caminhão está pronto aí para seguir viagem, galera. Deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês a parte externa. Pintura lateral. Foi colocado isso o filme também. E não vem, né? Usa adesivo da Transportes Grau. Ó. Foi feito emplacamento nesses dias. E está aí o FH460 aí para vocês. Processo que a gente deixa padronizado aí para o pessoal seguir viagem. Vamos virar a tela para mim. Então, vídeo rápido, mostrando um pouquinho do FH460. Como foi feita as pinturas e tudo mais. O que é feito no caminhão quando chega a zero quilômetro aqui na empresa. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeo rápido. Mas mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. E... Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto